E aí R7, se liga R7 R7 mandou, e as novinha gamou Sentou, quicou, sarrou, gostou R7 mandou, e as novinha gamou Sentou, quicou, sarrou, gostou Sentou, quicou, sarrou, gostou Sentou, quicou, sarrou, gostou Senta novinha na pica do chefe Pode trazer amiga porque eu tô com o R7 Pode trazer amiga porque eu tô com o R7 Quando eu mando a Z sobe Quando eu mando a Z desce Senta novinha na pica do chefe Senta novinha na pica do chefe Pode trazer amiga porque eu tô com o R7 Pode trazer amiga porque eu tô com o R7 Aí E aí R7, se liga R7 R7 mandou, e as novinha gamou Sentou, sentou, quicou, sarrou, gostou R7 mandou, e as novinha gamou Sentou, quicou, sarrou, gostou Sentou, quicou, sarrou, gostou Senta novinha na pica do chefe Senta novinha na pica do chefe Pode trazer amiga porque eu tô com o R7 Pode trazer amiga porque eu tô com o R7 Quando eu mando a Z sobe Quando eu mando a Z desce Senta novinha na pica do chefe Senta novinha na pica do chefe Pode trazer amiga porque eu tô com o R7 Pode trazer amiga porque eu tô com o R7